Fala aqui o Isadana. Vocês querem que eu vá de Mono Mastery no Loelo e Urgot? Adorei esse bigode, vai fazer muito crime com ele hoje. Depende do elo que eu for jogar, né, meu mano? Vou começar no Loelo, então. Eu vou jogar de Mastery e Urgot, jogar 3 jogos, já rumo de YouTube e depois rumo ao Top 10, velho. 3 jogos. 3. Não bane a Catarina, vou com ela. Quem fala isso é porque geralmente tá testando o boneco. Ah, velho, eu vou banir o Veigar ali. Veigar a DC é rajada. Depois tu vê se eu tô testando. Vou testar o Urgot Jungle que o Yoda fazendo hoje. A live dele caiu. Nunca joguei de Urgot, rapaziada. First time. Já, já tem mais. Vou fazer um crack em ação agora, mas que se tem um pimento. Ah, mano, eu não duvido nada que essa aqui vai ganhar esse game. Primeira vez de Catarina, paciência, por favor. Ganhei skin agora, tô testando o Urgot também. Legal, boa time, parabéns. E que tem Jungle lá? É uma Evelyn, rapaziada. Tá, Mac. Dá dicas para sair do ferro, please. Meu mano, ferro é água. Água, o que é água? Nami, Nami. Conteira o ferro, porque se joga água no ferro, o que acontece com o ferro? Ferro ferruja. Ferro é Nami. Boneco com água. Tá bom, só jogar com esses heróis aí que, mano, não tem como. É broken. Bora, rapaziada. Foi de Time Urgot, não sei como funciona. Eu tenho uma ideia, mais ou menos, das skills, tá ligado? Não somei, nunca joguei. Tô ouro 1, vamos que vamos. Dá-lhe do dele, do dó-lhe do dá-lhe. Mano, quantos sucrilhos são necessários para subir de elo, mano? Depende. Você come sucrilhos todos os dias? Você come sucrilhos com leite? Você corta uma bananinha para botar no sucrilhos? Depende, depende, velho. Tudo na vida depende. Esse bonecão é da hora, mano. Mano, guarda. O seu jumento. Ah, o cara joga de gana, velho. Eu não sei por que eu pedi para ele guardar. Eu vou estar tadinha aqui, mano, porque eu acho que... Ué, que porra é essa, velho? Por que eu não fiz o... Plá, 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 plá? Eu acho que eu já vou de gankizado, hein, mano? Free gank, free gank. É isso. Ele é a gank, né? O ergote é da hora, mas sei lá, velho. A Evelyn passou aqui, né? Ah, mano. Mano, como é que faz para matar o cara? Caralho, mano, meu ergotão é meio tanso, hein? Pode ajudar, hein, meu mano? Ai, caralho. Vai flechar e dá o E. Jesus, mano. O ergote jungle, mano, eu vi, eu achei broken, velho. Mano, não dá dano, velho. Como é que faz esse boneco dar dano? Vem, bote, suas lepras. Meu Deus, velho. Não, agora a gente mata. Mano, não mata não. Ele vai ficar chateado, mano, se eu achar ele na jungle. Olha ela ali, nível 5. O cheirador de bala. Olha esse top aqui, o mesmo jogo tá pegado, hein, mano? Eu tô pra descobrir quem é pior nesse top aqui, mano. Fala o zoio aqui, rapaziada. Dale. Cadê ela? Olha que merda, velho. Fiz a primeira, rapaziada. Gerador de bala é ruim, mano. Mas eu tô meck. Mas trabalha com poucas ideias. Caralho, essa metralhadora é pra quebrar pique. O bagulho é broken, tio. Pô, bonecão farma, mano. Bonecão farma, fi. Esse que curte ficar é ficar farmando, mano. Esse bonecão aqui. Passando fome. Nossa, olha essa zoia. Que crime. Ficou lá. Fui de criação de arauto ali, mas a Evelyn quer morrer. Sumiu. Ah, já foi, velho. Caralho, tomeu pelegrina, hein, mano? Ah, meck. O bom que o meu time tá feedando, vai dar pra conhecer bem o que o Meroi faz. O Billy Johnson está chegando. O cheirador de Johnson aí vai de baseball. Ah, tô pegando a manha, rapaziada. Tô pegando a manha. Ô, nível 9 disso aqui é broken, mano. Tô spikado. Oi, rapaziada. O bagulho ia pegar nível 9, fi. Ah, burro, vou matar a Evelyn aqui. Eita porra. Cadê? A Evelyn vai colar aqui? O bagulho fica pra sempre, mano. Que da hora, cachorro. Caralho, viado. O botão é quente demais, brother. Viado, isso aqui pareceu uma máquina, velho. Olha, ele não para com a metralha. Mano. Parece Urf. Caralho, cachorro. Parece Urf o bagulho, mano. A skill fica infinita. Não. Nossa, errei, mano. Rata esse filho da puta, mano. E aí, Zoe? O ar, meu mano. Vai, Catarina! Bom que o meu time tá afidando pra eu testar bem o boneco. Olha, mano. O bagulho não desliga, velho. E não gasta mana. Ale, dale, 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 dale. Ô, da hora. Mano. É. Vocês já jogaram com isso aqui, jungle, velho? Olha isso aqui, mano. A metralhadora dele fica infinita, velho. É muito roubado. O bagulho é de verdade. Olha lá. Dale, 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 dale. Subiu. Ah, mano. Ah, mano. Olha. O bagulho não desliga, velho. Foda-se. Quente demais, velho. Urgotão. Vou ter que fazer tanque. Ó, pra levar a torre. Boa, meu mano. Esse baraco é muito quente, filho. Olha lá, olha lá, olha lá. Dale, dale, dale. Me queizada, velho. Você vai olhando que nem um bote. Foda-se. Ah, falou, mano. E eu jogando de chaco. Pra quê? Falei que a gente ia perder. É só não se matar. O pai tá chato. Olha, é só deixar o boneco ir sozinho, velho. É só não se matar. A vida desse arrombado. Mas, Catarina, fez uma pagode. Espera que eu tava fartão, mano. Cara. Eita, porra. Pareceu. Me morri, velho. Nossa senhora. Melhor eu fazer vídeo de Mastery, mano. Que o Urgot não tem como. Muita fome, velho. Mano, pior que o bonecão é Broke, mano. Só que rajada, velho. Aí, dale. Ah, velho. Nem fudendo que eu... Parabéns. Acontece. Quem nunca? A famosa seguida de cal inversa. Taca o de bora, o cara vai aonde? Bote. Fazer o quê? Bosta nenhuma. Vamos fazer uma play aqui. Caralho, velho. Olha o dano. Vou jogar de Mastery, velho. Eu achei que esse herói era Broke, não é Broke, hein? Na verdade, ele é Broke. Só que na minha mão, não foi. No começo do jogo, o cara falou no Bane, Catarina, velho. O que eu fiz, cara? O que eu fiz, cara? Vou jogar, mas não. Já morri muito. Não, mas esse cara tá de pegadinha, velho. A Jana não falou isso, não, né? Eu tô doido. Ela não falou que não vai sair mais da base, que já morreu muito, né? A Jana já morreu muito, rapaziada. A Jana já morreu muito. Ela não vai sair da base. Não, 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 velho. E aí, rapaziada? Curtiram o conteúdo? Não é luzada? Porque agora vamos de raia luzada. Vou jogar com o meu chaquinho. Dale, dele, dele, dole. Não vou sair da base. Já morri muito. Aí você vai ver o match history 1 barra 9. Da hora, mano. O cara é diferenciado, velho. Caralho, cachorro. Não, conto errado. Eu vou logar na Challenger. Tchau. Tchau, tchau.